Fred Silveira, que está acompanhando as investigações sobre o acidente que causou a morte de duas pessoas na T-63 aqui na capital. A polícia está investigando, continua buscando informação. Fred, quais são as novidades? Como é que está esse caso do ponto de vista da polícia? Bom dia pra você. Bom dia, Oluares. Bom dia pra você que nos acompanha exatamente, Oluares. O detalhe é que, como nós já trouxemos ontem, a polícia começa, então, a partir de ontem, começou as oitivas e também a colher materiais, como imagens de câmeras de segurança que podem ajudar também nas investigações. Imagens que mostram o carro antes do acidente e também imagens, inclusive, que mostram o momento exato em que o veículo bate no primeiro motociclista. Algumas pessoas já foram ouvidas até agora. A polícia continua com essas oitivas. O delegado está aqui. Daqui a pouco ele vai falar conosco, trazendo detalhes dessas investigações. O advogado da família do David, uma das vítimas fatais, já chegou em Goiânia. Ele não é daqui, ele é de Brasília, mas chegou e hoje deve também procurar a polícia para conversar com a polícia e tentar pedir o que a família já vem pedindo, que é agilidade nesse processo, justamente para tentar entender. A nossa equipe está acompanhando de muito perto tudo o que vem acontecendo para tentar também colher informações. Estando lá no local, de testemunhas que viram o acidente, que presenciaram o momento desse acidente, lembrando que uma das vítimas continua internada, deve passar por cirurgia, já passou por uma cirurgia e deve, nos próximos dias, passar aí pela segunda cirurgia. Essa testemunha, inclusive, Oluares, que é a moça da moto, que pilotava a moto, que vinha logo atrás, chegou a afirmar que o motorista do carro de luxo estava em alta velocidade e que ela presenciou o momento em que esse motorista perdeu o controle, invadindo a contramão e tirando a vida de duas pessoas que estavam nessa moto. A gente continua acompanhando toda essa movimentação, agora há pouco teve aqui, o delegado chegou agora há pouco já trazendo detalhes de novas imagens que surgiram lá do local que podem esclarecer o que de fato aconteceu. Em uma dessas imagens, Oluares, a gente consegue notar que esse veículo de luxo, de fato, ele passa em alta velocidade no começo do viaduto, na parte ainda baixa do viaduto, ele passa em alta velocidade, se nós compararmos outros carros que passam também logo em seguida e antes do carro de luxo passar. O que pode é reforçar o que disse a testemunha e o que a polícia acredita até agora, né? Porque a polícia trabalha justamente com essa linha, justamente também por causa da situação que a moto ficou, do carro que foi atingido também, do próprio carro que acabou batendo nessas motos, que ficou bastante destruído e foi parar só lá embaixo, do outro lado do viaduto e as vítimas do lado de baixo do viaduto. Daqui a pouco, nós vamos voltar ao vivo daqui, trazendo detalhes com o delegado que está à frente dessas investigações e também sabendo como que vão ficar essas investigações a partir de agora, do período da tarde, onde mais pessoas devem ser ouvidas, Oloares. Inclusive, Fred, diante de tantas publicações que estão sendo feitas em redes sociais, eu queria que quando você voltasse, já questionasse, inclusive, o delegado sobre informações, dando conta de que poderia não ser o médico que estivesse dirigindo o carro, se tem dúvida em relação a isso ou não. E lembrando, pessoal, aguardo a manifestação oficial, porque tem gente dando esse tipo de notícia e a gente vai checar ao vivo com o delegado que está investigando esse caso, dizendo que poderia não ser o médico motorista do carro na hora do acidente. Então, daqui a pouco, o Fred vai trazer as informações para a gente a respeito desse caso, informações oficiais, direto na fonte, direto com a informação da polícia.